E aí galera, beleza? Giro de notícias no ar. Importante notícia sobre Michel Temer, o vice-presidente de Relações Internacionais da Odebrecht. Ele tá fazendo uma delação premiada junto com aqueles outros 50 executivos da Odebrecht. E essas relações da Odebrecht tão esperadas, já temos algumas informações vazando sobre elas. De manhã tivemos informações sobre o Geraldo Alckmin, de que ele teria recebido propina em dinheiro vivo, através do irmão de sua mulher, Lu Alckmin. E agora saíram informações sobre Michel Temer. Esse vice-presidente de Relações Internacionais da Odebrecht disse que teria pago em dinheiro para Yunis, que é um advogado muito próximo do Temer, José Yunis. E ele teria conversado com o Temer sobre esses espaços no Palácio do Jaburu, que é o Palácio da Vice-Presidência. Isso aconteceu em 2014, dois meses depois de começar a Operação Lava Jato, ele não tinha adquirido essa proporção. E esse dinheiro seria para financiar a campanha, entre outras pessoas, de Paulo Skaff para o governo do estado de São Paulo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, que também é uma pessoa, como o Gabriel Chalita, muito próxima de Temer. Muito próxima de Temer. E o Temer estaria negociando repasse para essas campanhas. Então é uma situação séria, a Lava Jato de novo bate na bota do presidente da República, Michel Temer. E o mais interessante disso aí é que começaram exatamente hoje as primeiras informações mais concretas sobre a delação dos executivos do Grupo Odebrecht. Então vai ter bastante coisa quente vindo por aí. A partir de hoje, isso aí está decretando a abertura do vazamento das delações do Grupo Odebrecht. Então vamos ficar de olho para acompanhar tudo sobre as delações premiadas da Odebrecht, outros assuntos. Se inscreva aqui no canal, clique em inscrever-se e dá um gostei no vídeo, comenta dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Vocês podem comentar aqui, críticas. Então é isso, galera. Se inscreva no canal e até mais. Uma boa tarde para vocês.